Olá, meu nome é Mônica Dias Martins e eu sou professora da Universidade no Ceará, no Brasil. E eu gostaria de conversar com vocês sobre a nossa luta de mulheres aqui no meu país. Nós sabemos que somos a maioria da população e, no entanto, nos chamam de minoria, entre outros preconceitos. Mas somos nós que, no cotidiano, discutimos o preço dos alimentos, o lixo nas ruas, a saúde, os cuidados com os doentes. Agora, na pandemia, então, muito mais grave, a escola dos meninos. Discutimos todos os problemas do cotidiano que importam nas nossas vidas. E, por isso, nós nos reunimos muitas vezes e ficamos surpreendidas com a violência contra os nossos corpos, contra as nossas ideias, contra o nosso jeito de ser mulher. Muitos não nos respeitam e é por isso que nós lutamos. E nós temos que nos perguntar quem eu sou, do que eu gosto, como eu quero enfrentar os meus problemas. Nós não podemos deixar que outros decidam por nós. Essa é a grande luta dos movimentos sociais, no sentido da mulher recuperar a sua autoestima, ao mesmo tempo que ela luta por questões econômicas, sociais, políticas e culturais, ela tem que gostar do jeito dela ser mulher. Então, em países onde há uma grande desigualdade social, como é o caso do Brasil, e isso é herança da escravidão, nós enfrentamos muitas vezes uma família que é baseada no patriarcalismo. E isso faz com que muitos dos nossos companheiros, que aceitam nossa participação nas ruas, nas passeatas, nas manifestações, ainda assim, eles prefiram nos ver dentro de casa. Então, é contra o grande desafio que nós enfrentamos enquanto mulheres, enquanto mulheres militantes, enquanto mães de família, enquanto esposas, enquanto militantes políticas, é exatamente de mudar o padrão cultural nas relações de gênero. Então, é esse esforço que nós temos que fazer. Um esforço de autoconhecimento e para mudar a sociedade do jeito que a gente quer e sem medo de ser mulher.